Música 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 Daaay galera Tudo beleza? Aqui quem fala é o Brad Você quer um beijinho? A mais novo vídeo Hoje estou aqui O meu mozão Para gravar um putizão De Então vamos ver ela no jogo, como é que ela vai sair Ela jogou no modo bagner, que eu sempre faço coxinha Vamos ver como é que ela vai sair então Ela deu uma jogadinha assim, fauna, uns 2 minutos Mas eu comprei ela pra seguir, mas eu vou fazer o jogo Então vamos lá, dar start aí E é nóis que voa Deixa eu calentir pra gravar Tá gravando sim, então vamos lá Aqui? Eita, mouse Mouse, tudo errado, dá um ready aqui Daqui 7 segundos, dá um bicho Clica aqui pra ligar o flash A pessoa na direita um bicho ali Opa! Ando pra trás, esquece de lá pra trás Estou parada no... A direita ali também, dentro do braço É, o que que eu fiz? Carregou arma Vem pra trás A segreda é que eu vou mostrar a parada Eu sei que é meio difícil mesmo Tá bom Deixa eu tirar sobre o direito Nossa, deu uns 3 minutos na cabeça do bicho Ele não morreu O bicho é forte Olha nas portas do bicho da direita Aqui não vem ninguém, só com ninguém Tem cara que tem que fazer Vida Vida assim? É assim? Não é assim com o bicho da direita? Ai meu Deus Não posso não ouvir, não posso não ouvir Dá uma andadinha Pra trazer Não sei Vai ai? Não sei Vai ai? Vai ai? Não, não posso não Ai, ai que fofo Matou dois Matou dois Tô muito deus retardado Nossa, nossa, nossa Aí ó, uou um gordão Vai, meu Deus, mata ele, ele, ele Aí, matou, boa, boa Agora pega aí Pega esse bagulho de novo Você se assustou no meio Tadinha É que tava parecendo de nada Pega a caixa Onde? A direita Não, olha a direita A direita, ali Não pegou ainda Não peguei Agora pegou Fica ai agora na porta Eee Agora entra Aí, direita Sobe com escada Pega a caixa Direita Pega a caixa Direita Direita? Não, eu esqueci O bagulho Direita Aí Agora compra ai Tem um fio ali Embaixo Não, compra o colete Primeiro compra o colete Ali embaixo Da direita Aí, embaixo Desculpa Agora dá um fio ali Compra a caixa Tem que clicar Tem que clicar Duas vezes Aí Bora daí Exit Vou levar pra rua E vamo matar mais monstros Hahahaha Então eu vou te acusar Brincada Ah, obrigada Amor Agora é fechar a porta Não quer nem saber A gente vai ir fora Pra gente virar bichinho Não, agora é só que pode Liga É esse troco de água agora Pra ficar a pessoa adiante Mas é ruim aqui Outro melhor Ah, vou falar com essa Tem... Vou morrer de qualquer jeito Vai andando Nossa Matou, matou Ele tá parado já É ele Nossa, tem muito aí Vai no outro É Vai no outro direção dele Não tem nenhum bicho pra ele É Não tem nenhum bicho pra ele Em de novo É 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 um bicho boa agora pega essa caixa de novo tem mais um vivo só só mais um boa olha de novo agora Eu tenho uma cara linda aqui Tá? Uhum Tá mandando bem Pegando beijo já Pegando beijo já Pegando beijo na minha casa Olha pra ver Não Eita Nossa beijar a parede Eita Direita Eita Boa Até com a mão dela Eita 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 Meu Deus É Entra aí Aí Tá Agora tu compra de novo com o colete ali em baixo Esse? O colete Do lado ali mesmo Aí clica ali É aqui Tá Agora tu compra Aqui né É da outra coisa Tá e agora? Agora tu não sei se você compra outra água Não vai com essa mesmo A gente tá gravando vídeos Obrigado por deixar e falar junto É que eles aparecem no vídeo também agora Não é? Porque você não tá vendo que você tá gravando? Essa gente tá de corta atrás, não tem problema Não, não tem problema, vamos deixar ficar aqui Deixa aí no canto, pode ser Tá Tá mexendo assim? Um beirinho Ai que bom Agora vamos ver? Minha mulher jogando Ai meu Deus Eita, me fecharam aqui? Não, anda, vai dando, não fica parado Pelo amor de Deus A gente já não marca quando fica andando Não para, viu na direita ali Na frente O chão ali, ali atrás da porta Liga, liga Fica para a bateria dela Ela não tô atrás Eu não vou ter para nada Vira, 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 vira Ah, morreu Não, mandou bem Mandou bem É a principiante Assim como eu Eu comprei o jogo faz pouco tempo também Então não sei jogar nada Mentira, ele sabe? Não sei não Sabe É jogo muito mais tempo Obrigado então pessoal por terem assistido o vídeo Se gostaram do vídeo não esqueça de dar joinha aí, favorito ao vídeo também Eu tô foda de jogar aqui Dêem joinha Que é E é Aqui Favorito ao vídeo que também é aqui perto Por aqui Por aqui Por aqui né E me dê aqui pra se inscrever no canal É aqui também É aqui também Tudo pra baixo agora Essa versão nova do vídeo é tudo aqui embaixo É Mas Eu queria agradecer principalmente Minha mulher Porque Participaram do vídeo Obrigado meu amor É uma honra Se ela quiser Ela vai poder gravar mais vídeos comigo É um convite Se vocês gostarem também Avise aí nos comentários se vocês querem mais vídeos com a Carole Gostem Êêêêêêêêêêêê Tchau 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 Tchau